Os riscos de investir na ABB Seguridade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse risco lá de longo prazo da ABB Seguridade, mas primeiro deixa o seu like aí e verifica se você é inscrito, se o sininho tá ativo, porque sem o sininho ativo você não recebe as notificações de vídeos. Bom, então a primeira coisa aqui é você ter calma, tá? Porque não é o fim do mundo, não é um problema de curto prazo, nem de médio prazo, mas é um problema de longo prazo que pode vir a acontecer, ou talvez não, é importante você entender sobre isso e fazer a sua própria reflexão. É um vídeo, é o estilo Sunny Park que eu fiz recentemente, só que aquele ali já é um risco que pode acontecer imediatamente, onde o mercado já precificou boa coisa ruim, aqui ainda não, porque é alguma coisa lá na frente, então o mercado ainda não precificou isso e aí você vai fazer o seu próprio entendimento. Não fique pulando vídeo pra você entender, senão você não vai entender nada e vai vir com aqueles comentários que eu fico pensando, meu, que vídeo esse cara assistiu, né? Pelo amor. E vamos começar com a SB3, né? No fim, lá de 2020 já o problema aí ficou pintando, aqui eu já deixava bem claro, né? Na época da reorganização societária que tinha um risco apasentando-se aí, né? O meu movimento foi de venda, não recomendo nunca nada a ninguém, as ações foram caindo, e aí nesses momentos aqui eu fiz vídeos aí que não era um bom momento de estar comprando, que já teve histórico ruim no passado, eu tinha SB3 no passado, né? Era Jet4 ainda, então assim, nessa época do follow-on, youtubers falando que a ação ia dobrar de valor, dobrar o prejuízo do pobre coitado que continua comprando aí nos topos, né? Então assim, tem muito tube que, na verdade, o cara é novato na bolsa, ele não tem essa noção de que tem mais problemas à frente, né? Eu vendi mais parte aqui, comentei até vendendo mais um pouquinho aqui, ainda mantive um pouco de SB3, até participei um pouco do follow-on também, mas deixei pra comprar mais aqui nesses fundos, e é esse momento aqui que o pobre coitado do Sardinha, né? Que comprou nos topos, tá decepcionado com a empresa e vende fazendo a grande besteira, né? Já que nesses momentos aqui, aí sim é pra comprar, pensando a longo prazo. E aí a próxima ação é a Sul América, né? Onde eu falei inúmeras vezes que não era o momento de estar comprando ela, por conta que ela era muito afetada pela pandemia, e nesses momentos aqui, ó, já tinha bastante gente falando de barganha de bolsa. O que acontece? Aqui ia ter uma junção de sinensalidade ainda, de vida e de morte, ainda não era o bom momento. Ela continuou caindo, eu tracei esse quadrado aqui, nesse momento eu comecei a falar que já ficava interessante, que a sinensalidade parecia que iria se controlar, né? Realmente, parecia um ótimo momento, mas eu, no caso, estaria comprando caixa, eu fiz isso mesmo, né, no fim do ano passado, mas eu alertei aqui, puxa, aqui parecia que já estava bom, a ação caiu mais um pouco, então assim, não acertei o fundo perfeito, mas olha o trabalho bem feito de evitar toda essa queda. Então, isso aí já é o que eu procuro fazer. Não precisa acertar o fundo, mas acertar um momento adequado, e aí, muitos compradores aqui, de alguns topos aqui, ainda foram salvos com a Red Door, né, que aleatoriamente aí trouxe um upside aleatório para os compradores de Sul América, que foi a oportunidade de vender, eu ainda tinha bem pouquinho vendi, mas assim, mesmo assim, muitos preços aqui, ficaram aí a ver navios, né, prejuízo ainda assim, né? Enfim, esse foi o segundo caso, que foi evitar a faca caindo, muita gente não concorda com isso, mas não é só, não é a gráfica que eu estou vendo, é ver o emocional do mercado e ver também os fundamentos, né? Tem que esperar, ali no caso da Sul América, esperar a sinistralidade começar a ameaçar que iria melhorar. Era isso aí. Tem várias outras ações onde eu fui fazendo a leitura aí do risco, oportunidade, como a Porto, que é uma empresa excelente, a gente espera cair, e quando comecei a falar dela? Agora nos fundos, né? Então, assim, tem várias outras, mas eu vou falar aqui do HCTR11, que nem foi uma análise minha, tá? Eu costumo acompanhar os FIIs, não tão de perto como as ações, então quase isso aqui deixou passar, mas nós vimos lá, o Marcelo Fahel trouxe pra vocês, e o que aconteceu logo na sequência? Despencou. Não foi uma análise minha, então assim, não é questão de ter crédito, é questão de ficar atento às coisas. Olha só, ela caiu aí, ó, 11,5% do tempo que eu trouxe, faz uns 12 dias. Cara, então assim, é só ficar atento, né, aos problemas quando eles surgem. Às vezes pode ser de mim, às vezes pode você mesmo fazer essa análise, às vezes pode outra pessoa, você analisa e tira suas próprias conclusões. Na época do HCTR11, eu olhei e falei, caramba, isso aqui realmente é muito zoado, né? Eu vi lá no relatório gerencial e trouxe pra vocês. E agora vamos falar da BB Seguridade, mas antes vamos relembrar o WIS, olha só, despencou aqui, né, 60% praticamente naquela época, onde ela perdeu o contrato com a Caixa, né? Então foi catastrófico pra WIS. Isso, lógico, teve aí um momento da economia também atrapalhando, mas com certeza o problema da Caixa foi o mais grave. Mas a empresa, cara, como ela é muito bem aí, é muito bem gerida, né? Ela se recuperou e aí depois despencou novamente, né? Despencou novamente e aí foi exagero do mercado, tanto na alta quanto agora na baixa. Ela fica aí entre as melhores seguradoras novamente. Na verdade, ela é uma corretora de seguros, é um pouco diferente, tá? Mas fica aí meio que no mesmo grupo aí, né? Então eu queria mostrar que você viu que realmente a WIS despencou quando perdeu o contrato da Caixa. Essa recuperação foi pelo bom trabalho que ela vinha feito e vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que a BB Seguridade seria um pouco mais engessada pra fazer esse tipo de transformação aqui, mas calma que o risco da BB Seguridade é diferente, tá? Como nós podemos ver aqui, a Caixa de Seguros detinha aí 25% da WIS e mesmo assim a WIS perdeu o contrato aí, né? Para uma concorrente em licitação, o contrato foi levado aí pra outra empresa. E será que esse mesmo risco ocorre com o Banco do Brasil e a BB Seguridade? Existe um ponto diferente aqui, que o Banco do Brasil detém 66,25% da participação da BB Seguridade. é muita coisa, tanto que o resultado do Banco do Brasil tem lá a parte que vem da BB Seguridade, né? Se você for abrir lá o relatório, vai estar lá dentro. Então, assim, é meio incoerente o Banco do Brasil deixar esse contrato pra outra empresa, né? Mas existe um risco, sim, muito, muito pequeno. Seria um risco aí extremamente grave, porém muito, muito pequeno. E os problemas da BB Seguridade começam quando a gente desce aqui nas participações abaixo. Podemos aqui começar com a principal financial group, mas como essa empresa aqui tem participações no Brasil Previo, está envolvida aí com o Banco do Brasil, também a gente pode considerar um risco aí um pouco menor, né? Mas ela pode, de repente, estar aí buscando uma renegociação na participação, né? Enfim, por exemplo, a Brasil Cap aqui. Pode acontecer algumas coisas, mas a gente pode até deixar isso aqui como um risco menor. Aí a gente vai pras outras frentes, a gente vê a Brasil Cap e a Brasil Dental. A Brasil Dental, inclusive, está crescendo bem, né? Elas não estão em tanta representatividade assim, mas é um certo risco. A Brasil Odonto, por exemplo, encerra aqui o contrato em 2035. Então, ficar de olho, pode haver uma renegociação também, né? Pra, de repente, a Doutor Previo ficar com uma fatia maior aí. E na sequência, nós temos a Brasil Segue, que tem bastante relevância, 26,6% aqui da receita. Então, assim, ó, é bem relevante e o contrato vai até 2031. O parceiro aqui, no caso, é a Mapfree. E ela pode simplesmente renegociar isso aqui ou, de repente, até não ter mais um acordo entre as partes aqui e perder uma fatia importante da sua receita e dos seus lucros, né? A ABB Seguridade. Então, esse aqui é o risco. É ficar de olho em 2030 na ABB Seguridade, que pode acontecer, especialmente aqui. Eu acho que o caso da Mapfree aí, onde a gente pode mais ficar de olho, enquanto a ICATO aqui, o Doutor Previo, embora a participação seja menor, o risco também é bastante elevado aqui, né? E quando a gente olha a estrutura da Caixa Seguridade, é uma estrutura toda reformulada, né? Tem a vida e previdência com contrato até 2045, residencial, capitalização, consórcio e assistência até 2040. Ela tem a ver essa despesa aumentando no momento inicial, mas vai começar a se assentar, a receita vão aumentando, ela tem uma participação maior e os contratos longuíssimos. E para fechar, o case é um preço barato, depois dessa queda exagerada. Tracei até uma linha aqui, ó, 780X aqui, ou seja, 790, 780, está excelente, ela está exatamente, praticamente, aqui nesse preço. Então, está muito bom para aproveitar as altas com calma, né? Ela tem o risco por ser estatal? Tem, mas exige uma análise somente dela, posteriormente, para falar, né? Mas, enfim, a BB Seguridade também não deixa de ser uma estatal. Ah, então vou sair vendendo todas as minhas BB Seguridades? Não, não vou vender, né? Vou até esperar aí alguns momentos que ela dê uma altinha para vender umas calças com mais tranquilidade. Ela está num preço interessante. Ela já subiu aqui desses fundos que eu tracei aqui. Esse aqui é um fundo excelente, né? Esse aqui era um que ela bateu algumas vezes aqui. Vamos pegar este fundo aqui, só para não pegar o fundo histórico, tá? Esse fundo aqui, ó. Quanto que ela já subiu? Contando com o dividendo, 43,5% é muita coisa, né? Então, eu tinha traçado um ponto dela interessante aqui, ó. Já ajustando pelo dividendo em termos de 23,80. E aí é interessante 23,80? Mais ou menos, é um valor mais ou menos. Aqui, ajustando pelo dividendo aqui, dá uns 21,70, né? Isso aí, 21,70. Aí já é legalzinho estar recomprando ela no 21,70. Sempre lembro de ajustar pelo dividendo. 21,70 eu até compraria ela se ela estivesse hoje. 26,16. De jeito nenhum eu vou estar comprando o BB Seguridade. É uma ação excelente. Não vou vender. Porque não cabe. O momento fica fazendo muito trade, mas... Assim, esse é o meu entendimento. A Caixa de Seguridade e a Porto Seguro são ações melhores nos preços que elas estão hoje. Vou deixar um card aqui em cima onde analisei o risco da Sanepar. Bem técnico esse vídeo, mas bem legal de você entender. Vou deixar o card aqui em cima. É uma ação que eu gosto muito. E aproveite para conhecer a plataforma do AGF+, dois anos pelo preço de um. Ela tem mapa do dividendo inteligente, preço teto, controle de IR, controle de carteira. Tem um monte de coisa nessa plataforma. É muito interessante. Estilo baixo de investir. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.